E a gente continua conversando aqui com os moradores, inclusive a cidade de Pedreiras é berço de grandes poetas e encontramos aqui uma poetisa que vai ler uma poesia que ela fez referente a toda essa situação que está acontecendo aqui no povoado Olho d'Água. Fale pra gente sobre a poesia. Essa poesia é um recado para todos os candidatos que eles não enxergam Olho d'Água apenas em tempo de campanha política para pedir voto para a gente e sempre. Então aqui vai tanto os vereadores como o prefeito também. Porque tanto o vereador como os prefeitos também tem que ter vergonha de uma coisa dessa daqui. Porque não foi só o prefeito que veio pedir voto, veio o vereador e veio o prefeito. E ninguém fez nada por nós. Então vai lá pra eles. Opa, opa, gente boa, chegou o tempo de falar, relembrar pra ser o prefeito das obras prometidas pra cá. Começando pela água, que nunca iria faltar. Prometeu tanto uma bomba, só se for bomba pra estourar. Depois prometeu uma estrada, que o asfalto vai passar. Asfalto de tartaruga, que elas vêm trazendo pra cá. Ainda tem uma coisinha que eu não gosto nem de falar. Pois até a escola que nós tínhamos, ele ajeitou pra fechar. É até uma vergonha um homem desse se candidatar. Pra fazer tanta promessa, só Jesus mesmo pra realizar. Outro dia eu fui em pedreiras, do caminho tive que voltar. Pois até o diabo teve pena de mim, que começou até a chorar. Minha gente, é tanta poeira que as donas de casa fazem chorar. Como vão limpar a casa se não tem água nem pra cozinhar? Mas como falei em tartarugas, quem sabe elas trazem uma bomba pra cá. Pois até 2050 elas podem aqui chegar. Pra galera que gosta de promessas, olho d'água pode errar. Pra essa galera as portas vão se fechar. Não adianta vir com história, tentar aqui solucionar. Quer ajudar o povo aqui? Pois não vem com história de niná. Vou me despedindo por aqui e um recado eu vou deixar. Não adianta trazer cesta básica pro povo assim enganar. Pois até o prefeito quando tá no tribuna, o rádio sai até do ar. Muito obrigada.